Fala galera do meu canal, tudo bom com vocês? Tô cansado de escutar eu falando isso aqui já, né? Mas eu tô nem aí. Tu vai ver, tu tem que aprender. Tu vai ser, quando eu tiver cansado, tu vai ser o personagem que vai abrir o canal, vai. Faz que nem eu. Fala galera do meu canal, tudo bom com vocês? Vai. Fala galera do meu canal, tudo bom com vocês? Cacete, né? Tem que ter empolgação, convicção na cacete, ó. Ó, o primeiro é assim, ó. Fala, e bota a cara perto da câmera, ó. Fala galera do meu canal, tudo bom com vocês? Vai. E com empolgação. Fala galera do meu canal, tudo bom com vocês? Fala galera do meu canal, tudo bom com vocês? E o vídeo de hoje, eu trouxe uma dúvida aqui, que muita gente tá rapidinho. Mentira, ninguém tá rapidinho. Mas é uma dúvida que eu tenho e acredito que todo mundo tenha nessa caceta. E o tema de hoje é, Michael Jackson tá vivo? Eu acho que ele tá vivo, vem a cara. Michael Jackson, se você estiver vivo, apareça atrás da gente os dois agora. Não sei se você estiver aqui atrás. Então pesquisei aqui no Google, aparições de Michael Jackson. Pessoas que a galera falou assim, meu irmão acho que é Michael Jackson. E apareceu esse cara aqui, ó. Ó, comprando negócio numa loja. Estão dizendo que é ele. Essa foto não sei de quando é não. Mas é, você acha que ele tá vivo? O cara morreu, fizeram homenagem do cacete pra ele. Quando chegou na hora do velório do enterro, não abriam o caixão. Porque não tinha nada. Mas tinha que abrir, não tá morto? O povo tá dizendo que tá morto. Tinha que abrir o caixão aqui, ó. Michael Jackson tá aqui no caixão. Porque assim, acho que se ele tivesse morto mesmo, a galera ia abrir o caixão. Ia mostrar ele morto lá. O povo ia chorar e tal, sei o que. Mas ninguém abriu o caixão. E outra coisa também que eu pesquisei e achei. Tinha uma ambulância que tava passando, que parece que ele não tava dentro da ambulância não. Foi alguma coisa assim. Aí por isso que essa morte dele foi muito do nada. PÁ! Michael Jackson morreu. Aí fizeram o funeral lá e ele não abriu o caixão. Então muita gente suspeita que ele tá vivo. Como tem várias aparições, ó. Dizendo que é ele. Tá ligado, ó. Foto dele dentro do caixão? Pesquisei. Foto dele dentro do caixão? Aí eu pesquisei aqui. Foto de Michael Jackson no caixão. Apareceu isso aqui. Fake News que isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. É mentira. Isso aqui não é ele dentro do caixão. Todo mundo sabe que isso aqui é fake. Tem várias fakes. Se o cara quiser o cara fala fake botando Michael Jackson aqui na minha casa agora. Atrás da gente. Vai me reparar com essa brincadeira. Eu tenho várias teorias. Eu acredito assim. Que o cara tava muito famoso. O cara tava estourado na mídia. E posso dizer que ele tava cansado da fama dele. Ó o que é que ele fez? Vou forjar. Forjar a minha própria morte. É. A gente tá dando rolê por aí agora. Não sei. Agora ele pode tá morto de verdade pela idade, né? Ele pode tá morto agora de verdade. Mas eu acho que ele forjou a própria morte dele. E se mudou cacete. Trocou a cara. Botou uma morte. Sei não. Ele fez algo. Ele tá vivo. Ele tava vivo. Agora pode ser que ele esteja morto. Ou morreu mesmo. Mas ele forjou a morte dele. Uma foto que talvez seja Michael Jackson. Se a turma tava falando na internet. É essa foto aqui da filha dele. Que mostra alguma coisa intocada no banco de trás aqui ó. Ou seja. O povo já falou. Isso é Michael Jackson cuspando na cabeça. Pra ninguém ver que ele tá vivo. Então assim. Eu acho que ele forjou a própria morte. Eu acredito que ele ainda esteja vivo. Inclusive. Eu vou até tirar esse celular daqui. Inclusive. Quando ele morreu. A galera começou a falar que ele tava aparecendo na casa da galera. Tá ligado? Foi. Teve uma moleque. E assim que ele morreu. Falou que foi na cozinha de noite. Comeu alguma coisa. Tava lá. Tá com o Jacks em cima da mesa. Uau. Meu irmão. Se vai acontecer pra você. Isso é a minha casa. Eu juro a você gente. Que eu ia falar assim pra ele ó. Negão vem aqui ó. É o seguinte. Tu cheio de dinheiro. Tu forja da tua própria morte. Tu tem dinheiro. Tem tanto dinheiro. Pra se esconder. Em qualquer lugar do mundo. Sério. Tu vai vir logo pra minha casa negão. Pra minha casa. Pô. Mocifo do cacete. Nessa caquinha de rato morto ali. Tu vai vir logo pra minha casa negão. Vai lá. Pega o beco. Pega o beco. Mas isso pode ser malandragem dele. Tá ligado? Porque assim. Como ele é rico. Se ele forja da própria morte. O povo vai pensar que ele vai pra onde? Pra Suécia. Pra Suíça. Pra esses países assim né. Aí posso dizer que ele tinha pensado. Eu vou pra um bairro de pobre. Cacete. Que ninguém vai suspeitar que eu vou tá lá. E se você tem alguma informação aí. Que possa me explicar assim. De alguma coisa que seja suspeita. E informa que ele possivelmente ele esteja vivo. Bota aí nos comentários. Porque eu acho que é assim. Se o cara morreu mesmo. A galera tinha que mostrar o caixão. Cacete. Levantava a caixete do caixão. Aí muita gente fala. Não. Aí eu respeito né. A família dele pô. Quero manter fechado. Mantém fechado. Mas não é a questão de manter o caixão fechado. Foi porque essa morte dele foi muito do nada. O cara pá. Morreu. Aí parece que chegou uma ambulância. Dizendo que tava com ele dentro. Só que não tava. Aí tinha um carro indo embora. Quando a ambulância chegou. Ou se fizeram alguma focatura. Eu vou no caixão de baixo. O Jackson. Vê se ele tá lá. Agora eu me reparo com uma coisa velho. Cachão de gente rica. É muito top. Aí. Cachão top. Olha. Olha. Parece uma mesa de jantar de rico. Já o caixão do povo aqui. Que morre na minha cidade. O cara pega. Carga um buraco. É José. Foi bom te conhecer. Joga o cara dentro da cova. Pega uma tampa. Uma tampa não né. Foi alguma madeira. Bota dentro assim. Joga a terra em cima. E bota uma flor lá. Mato rosa. E fala que a pessoa foi muito boa na vida dele. Outro cara muito famoso que morreu aqui ó. James Bro. O caixão dele tava aberto ó. Inclusive o Michael Jackson. Tá dando um beijinho aqui nele. O cara vai com Deus e tal. Não sei o que. O caixão do cara tá aberto. Por que o de Michael Jackson ficou fechado? Então ou seja. Muita gente suspeita. E acha que ele ainda tá vivo. E eu também acho que ele tá vivo gente. Porque assim. O cara tem muito dinheiro. O cara não conseguia nem ir numa padaria direito. O cara era muito famoso. Tá ligado? Se o cara fosse numa padaria. O povo. Ah Michael Jackson toma os pão dessa padaria toda para você. O cara não podia ir em canto nenhum. O cara assim. Eu acho que. Ele possa ser que ele tinha se cansado da privacidade né. Ele queria privacidade. Acho que quando ele tava no banheiro dele. Cagando. As empregadas entravam. Vai. Michael tirou a foto comigo. Quer tirar foto do teu rabo. Acho que o cara. Não tinha privacidade velho. Acho que ele tava cansado. Tá ligado? Tipo assim. Ah velho. Essa fama aí já deu já. Eu tô cansado. É muita coisa. Porque o cara era muito famoso. Muito. Muito famoso mesmo. Então ou seja. Acho que ele se cansou né. Ele foi. Pô. Único jeito de eu acabar com essa fama. É forjando minha própria morte. Pode ser que ele tenha forjado. Um ET tinha abduzido ele. Sei lá. Tinha forjado. Comprou aquelas máscaras. Tá ligado? Aquelas máscaras que você bota e parece que é outra pessoa. Pode ser que ele tenha botado. E hoje pode ser que ele viva por aí tranquilamente. E todo mundo acha que ele morreu. E ele pode fazer as coisas que ele sempre quis fazer. Se ninguém tá vendo. Porque todo mundo tem seu segredinho. E todo mundo tem seus desejos pra realizar. E não quer que ninguém saiba né. Então assim. Eu acho que Michael. Você tá ficando doido. É gacete. Obrigado. Você não aparece assim atrás da câmera ali. Você tá ficando doido. Aí você vai dar medo no cão. Então gente. Eu tô falando bem de você. Se você estiver aqui em casa. Eu tô falando bem de você. E vá pra outro cão. Eu tô conversando normal. Eu tô fazendo um vídeo pro YouTube. Não tô falando nada de você não. E se tu tiver vivo negão. Eu não vou contar pra ninguém também não. Olha o seguinte. Gente. Eu acho que ele tá vivo. O cara era muito estourado. Tinha a música do cara. Que dava mais de 1 bilhão de visualizações. O cara era muito estourado. Então imagina. Só 10% desse milhão de pessoas correndo atrás do cara. O cara não podia nem cagar em paz. Isso é ser famoso. Agora a blogueira do meu barra aqui tem 30 seguidores. Se acha famosa aqui em Kardashian. Então essa é a minha opinião. Eu acho que Michael Jackson tá vivo. E agora nesse exato momento. Assim. Se ele tiver morto de verdade. Meus sentimentos. Todo respeito a família dele. Mas eu tô achando assim. O que muita gente também acha. Que ele ainda pode estar vivo. Ou ele pode estar morto agora. E no momento que ele morreu. Que foi divulgado para o Brasil todo. Para o mundo todo. Posso ser que ele realmente. Tenha forjado a própria morte dele né. Porque assim o cara. Todo mundo tem a aparição de Michael Jackson. É engraçado isso. Todo mundo. Meu Deus eu vi Michael Jackson. Sai bota na internet. Coisas. Pessoas que parecem com ele né. Rapaz. Eu fico chocado com esse negócio. Michael Jackson onde é que você está? Você conhece o canal de Vitor Mello? Você tá assistindo esse vídeo agora negão? Onde é que tu tá? Me manda um pix de 10 mil conto. Esse foi o vídeo de hoje. Porque assim. Eu quero que vocês tirem minha dúvida. Você acha que ele tá vivo. Ou que ele tá morto. Fala aí nos comentários. E agora que eu gravei esse vídeo. Eu vou sair de casa por um tempo. Porque quando eu gravei aqui. Falando de lendas urbanas. Faltou energia do nada. Tinha passado 3 meses sem faltar energia. Que eu demoro. Só foi eu fazer. Filme falando de blood mail. No olho do banheiro. Pá. Faltou energia. Aí voltou. Aí faltou energia de novo. Gente é sério. 3 meses sem faltar energia aqui em casa. 3 meses. 3 meses. E sim. Tinha pago a energia daqui em casa. Tava pago. Faltou na rua toda. Do nada faltou energia. E eu fazendo vídeo de que? De lendas urbanas. Quando faltou energia. Eu fui lascou. O cabelo do meu ralo. Do meu ralo. Arrepiou na hora. Aí eu misericórdia. Papai do céu. Eu tava só brincando. Papai do céu. Me ajuda lá. Por favor. Pai. Por favor. Pai do céu. Eu tava brincando só. Eu falei pra galera que pedir o vídeo aí. Eu fiz. Tem que fazer né. Papai do céu. Pode ficar famoso. A galera pede. Eu faço. A galera pedir pra eu comer merda. Eu vou comer merda né. Papai do céu. Pai do céu. Desculpa aí. Então assim. Eu fiquei com medo pra cacete. E agora. Nesse lado do momento. Eu tô com medo. De ir no banheiro. Mijar. Olha pra privada. Tá a cara de Michael Jackson. Mija negão. Oxa. Eu vou tá com medo do cacete. Levanta aqui negão. Eu peço aqui velho. De coração. Bora pra câmera. Eu peço de coração. Todo respeito a ele. Mas se você for aparecer. Se você não gostou de eu tá falando aqui. E tá com dúvida se você tá vivo ou não. Por favor. Não apareça aqui em casa não. Assim e tal. Porque a galera disse que já teve a aparição sua. Já viu você aí. Se for pra aparecer velho. Apareça na casa dele. Tá ligado. Na minha não. Aí né. Sem mais delongas. Esse foi o vídeo do canal. Então se inscreve no canal. Ativa a caceta do sininho. Vem cá pra te ensinar mais uma vez. Eu não sei fazer esse nome. Se inscreve no canal. Fala. Se inscreve no canal. Ativa a caceta. Quem fala a caceta. A caceta do sininho. Ativa a caceta do sininho. Pronto. Deixa o like que é muito importante. E comenta alguma coisa. Não. É pra tu repetir. Deixa o like que é muito importante. Deixa o like que é muito importante. Manda uma tapinha pra sair o cigarro. Tapinha pra sair o cigarro. Não. E você. Manda a tapinha pra sair o cigarro. Eita. Passa o cigarro. E você agora. Vem com o monstro. Então gente. Cacete. Negão. Pai. Isso é uma tapa com gosto. Pai. Pai. Gente. É o seguinte. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Todo dia. Postando dois vídeos por dia. E esse foi o vídeo de hoje. Você acha que Michael Jackson tá vivo? Ou tá morto? Tá vivo? Ou tá morto? Eu acho que ele tá vivo. Mas que fique vivo longe de mim. Porque. Se eu ver ele. Claro que eu vou ter medo. Se eu ver ele. Ele é com todo respeito. Mas imagina. Um cara que todo mundo acha que morreu. E aparece na tua frente. Tu vai fazer o quê? Oi. Tudo bem contigo? Não. Eu vou correr.